Olá, Vinícius falando, vamos dar seguimento às nossas vídeo-aulas de geotecnologias para aplicações de saneamento ambiental. Hoje nós vamos utilizar um plugin chamado QESG. Na vídeo-aula anterior, a gente já tratou sobre o QWater, tá? Então, aqui no QESG, nós vamos trabalhar com base nos shapes que a gente já gerou e disponibilizou lá no vídeo do QWater, que vai aparecer aqui no card o link, tá? Então, lá vocês podem baixar esses shapes gerados aqui de curvas, quadras e o shape do modelo digital de elevação, que também a gente ensinou a gerar lá no vídeo do QWater, tá ok? E aí, para a instalação do plugin, o mesmo caminho do QWater. Vamos em complementos, gerenciar, instalar complementos e a gente vai procurar aqui em tudo, a gente vai digitar QESG, né? QESG e a gente vai conseguir aqui um plugin e pede para instalar. No meu já está instalado, terminando a instalação, é só fechar. Lembrando, a gente está trabalhando na versão aqui, que diz 3.10, que a gente está rodando, mas todas as versões 3 estão com esse plugin disponível para instalação. É importante verificar se a barra de ferramentas do plugin está disponível, se ela não estiver, bem simples. É só vir aqui em exibir, lá em barra de ferramentas e verificar se o QESG está marcado. No meu caso, ele está marcado, então ele está aparecendo ali no canto superior esquerdo. Se ele não estiver aparecendo, é só vir aqui em exibir, barra de ferramentas, QESG e lá está o plugin marcado para ele aparecer aqui para a gente, tá? Pois bem, então aqui a gente precisa dessas três informações, quadras, curvas e o MDE. O MDE é interessante porque eu posso pegar como cota de terreno dos postos de visita a cota do MDE, né? Então, isso facilita muito para a gente não ter que ficar colocando as cotas manualmente. Ajuda bastante a gente fazer a partir do MDE já gerado, a partir das curvas de nível de um levantamento planeal timétrico cadastral nos termos necessários de grau de acurácia para um bom projeto de esgotamento, né? Então, vamos lá. Agora, para começar a gente precisa criar um layer tipo linha, que vai ser o nosso layer de rede coletora. Então, a gente precisa inserir esse layer, nós vamos em camada, criar nova camada, né? E aí uma camada tipo shapefile, ok? Importante, muito importante. Essa camada tem que ser do tipo linha, tá? Então, a gente vai escolher um lugar para salvar ela, vou chamar ela de rede. Eu vou salvar aqui o meu layer de trabalho, só porque a gente está testando. E lembrando, o tipo dela, importantíssimo, tem que ser tipo linha, senão o plugin não vai entender o dimensionamento. Partindo da premissa, obviamente que a nossa base de quadras de curvas, ela já está georreferenciada em um datum planimétrico, isso é extremamente importante também, tá? Então, a nossa camada tem que estar em dado planimétrico, se ela tiver em um dato geográfico, você precisa converter ela para fazer o dimensionamento. O nome do campo, aqui a gente pode deixar como rede, não precisamos mexer mais em nada, porque a partir de agora, a alimentação dos campos necessários para dimensionamento, o próprio plugin vai gerar. Tá ok? É só clicar aqui em OK, tá na parte inferior da tela aqui, ó. É só a gente clicar em OK e a gente vai gerar o campo. Ele vai perguntar aqui, no meu caso, se eu quero substituir uma camada que já existe lá na minha área de trabalho, eu vou pedir para substituí-la sim, né? E está criado o meu layer de rede. Agora, o próximo passo é informar o plugin que eu já criei o layer rede. Então, a gente vai aqui na barra de ferramentas do plugin, vamos aqui em configurações, clicamos aqui e ele já automaticamente já vai informar aqui que o layer de rede, que tem que ser um tipo linha, já está existente. Eu posso aqui, já, se ele vier desmarcado, eu posso selecionar o meu layer de rede criado. Tá ok? Aqui eu já posso aproveitar para entrar com as informações de projeto. Então, população, ele vem com um default 0 e 0, né? Eu coloquei aqui 2.000 e 3.500, que é uma população aproximada da minha região de projeto. Lembrando, o QESG vai fazer o dimensionamento a partir da taxa de contribuição linear, né? Então, você precisa informar essa população a ele e você tem a oportunidade de colocar depois no dimensionamento alguns pontos de contribuição pontual, tá? Aí temos outros parâmetros de projeto, da NBR 9.649, diâmetro mínimo, coeficiente per capita, taxa de filtração, K1, K2. Na aba de tubos, nós conseguimos elencar os tubos, além dos que já vêm inseridos. Então, se eu quiser inserir um diâmetro de 100, eu posso incluir aqui. Lembrando que o de norma é 100 milímetros. E nas opções de cálculo, nós podemos colocar aqui também as informações de critérios de auto-limpeza de projeto, altura máxima de lâmina, velocidade máxima, vazão mínima, né? E vamos deixar as outras informações aqui default do programa, tá? Importante aqui, lembrando, a gente colocar a população para ele poder calcular uma vazão na hora que a gente estiver fazendo o dimensionamento. Aqui a gente só vai dar o OK, tá ok? Então, aqui eu vou desmarcar o MDA de fundo, porque ele está muito chamativo e dificulta o traçado. Também já vimos lá no vídeo do Keywater a importância da ferramenta de aderência. Nosso traçado tem que ser feito com a ferramenta de aderência ligado, para que na hora que a gente faça um traçado, ele interligue exatamente no endpoint do meu outro coletor já traçado, tá? Para quê? Para ele entender que ali tem uma junção de dois trechos e que ali vai ter que ser criado um PV. Lembrando que no traçado, cada clique do mouse, cada clique com o botão esquerdo do mouse, é um órgão acessório traçado, é um PV traçado. Tá ok? Então, feito esse passo, o próximo passo é abrir o shape para edição. Então, a gente seleciona o shape da rede e vamos em alternar edição. Abrindo o shape para edição, vou fazer aqui um traçado teste para a gente continuar o tutorial. Eu vou pegar a ferramenta aqui de adicionar linha e vou fazer um trecho, tá? Então, vou traçar um coletor aqui alguns metros. Lembrando que cada clique do coletor é um PV. Cuidado para não pegar no... Para que o endpoint não pegue no layer de curva, né? De curva de nível no caso. E aí, a gente vai fazendo o traçado. Vou fazer aqui um traçadinho um pouquinho longo, né? Até chegar aqui embaixo. Mais uma desse tipo. Então, terminei de traçar. Botão direito do mouse. Ele pede um ID. Eu posso deixar nula do Enter. Fiz o meu primeiro traçado no meu coletor principal. Agora, posso ir no próximo. Então, vamos fazer mais um coletorzinho aqui, né? Interliga aqui. Interliga lá. Chegou no endpoint. Finalizou. Direito do mouse. Enter para finalizar. Vou fazer mais um aqui. Comecei. Cliquei. Endpoint para terminar. Direito do mouse. Dou OK. Então, o problema é que não estou com um preciosismo para fazer o traçado. Poderia ter trazido um traçado em DXF para poder fazer por cima dele, tá? Mas aqui é só para a gente fazer uma breve simulação. Então, tá bom. Fiz o meu primeiro traçado. Próximo passo agora é criar os campos necessários nesse shape para ele fazer a delimitação. Aqui eu posso finalizar a edição para que ele salve a edição que eu fiz. E na sequência eu venho aqui no plugin em verificar campos. Para ele criar os campos necessários nesse shape para que a gente possa dar sequência no dimensionamento. É só clicar aqui e ele vai criar todas essas camadas no shape. É só dar Yes. E a gente pode conferir aqui selecionando o shape e clicando aqui na ferramenta abrir tabela de atributos. Então, a gente clicando aqui, nós vemos que foram atribuídos a este shape todas aquelas colunas com informação de trecho, PV de montante, juzante, comprimento, cota de terreno, tá? Concentrações iniciais, tá? Tudo aqui inserido, ok? Então, vamos para a próxima informação agora. Agora, o próximo momento é a gente fazer a numeração de trecho, que é esse campo aqui, numerar rede. Então, a gente vai clicar aqui e a gente vai fazer a numeração de rede. Isso é importante para identificar o coletor e até para a execução de obra. Então, aqui ele vai simplificar as feições. Então, ele diz que tem nove elementos multipartes. Nós queremos, no meu caso aqui sim, fazer a simplificação, tá? Eu vou congelar o layer de curvas aqui para não confundir. Então, agora ele por padrão começa no coletor 1, tá? Então, a gente marca selecionar montante e a gente já pode vir aqui no coletor 1 para fazer a chamada. Ele já pegou o coletor 1 como maior coletor. Então, depois que eu marcar ele aqui, eu vou em renomear. Ele já seleciona o coletor 1. Próximo. Eu vou fazer o próximo coletor. Então, agora eu vou em novo coletor. Ele automaticamente já chama o novo coletor de coletor 2. E agora eu vou clicar no próximo coletor. O primeiro que chega no meu coletor principal. Clico nele. Marcou a linha amarela. Peço para renomear. Beleza? E faço isso com os outros. Novo coletor. Já chama de coletor 3. Clico no próximo. Marcou. Destacou. Renomei. Novo coletor. Coletor. Clico no próximo. Peço para renomear. Então, fiz isso com todos os meus coletores. Tá ok? Então, estão todos renomeados. Posso fechar a minha ferramenta. E posso salvar a edição. Clicando aqui em alternar edição. Salvando essas inserções. Ok? Então, numeração de texto criada. Próximo passo é criar os postos de visita. Então, a gente vai aqui na ferramenta de criar layer de nós. Então, a gente clica aqui. E escolhe o lugar para salvar o layer nós. Então, vou deixar por padrão aqui na minha área de trabalho. Vocês podem salvar na pasta de interesse de vocês. Ok? Então, a gente vai lá e vai em salvar. O layer nós foi criado aqui. Tá? Então, antes da gente continuar o pari-passo e a gente precisar ficar traçando a cota de todos os PVs na mão. Nós não precisamos. Então, a gente vai aqui. Seleciona o nó. A gente vai em complementos. Né? Que é ESG. E vamos aqui em atualizar a cota do terreno a partir do MDT. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar atualizar a cota dos PVs, dos nós criados ali. Ele vai atualizar a cota do terreno a partir do MDT que a gente já gerou. Então, ele automaticamente já pega a cota do meu modelo digital de elevação. E eu marco aqui para ele atualizar as junções. Tá? Aqui não tem outra opção porque só tem no layout de trabalho carregado, só tem um MDF. Que é o que nós estamos marcando ali. Se tiver mais de um, tome cuidado para selecionar o que você realmente quer tomar como base para modelo digital de elevação. Então, é só dar OK e ele vai dizer que ele conseguiu pegar como cota de terreno e atribuir para todos os nós ali que são os nossos PVs. Então, sucesso. Então, você pode observar aqui que ele conseguiu pegar essas cotas. Lembrando que o scroll do mouse também serve para dar zoom, aumentar e diminuir como nós estamos fazendo aqui. Tá ok? Então, o próximo passo agora nós paramos aqui na criação do layer nós e já atribuímos a cota de terreno, a cota de terreno dos nós. O próximo passo é preenchimento de campos. Ok? Preencher as informações dessas cotas no layer de redes. Então, vamos clicar aqui. Ele preencheu todos os dados com sucesso. Nesse momento a gente, sempre é bom salvar as edições, tanto no nó quanto na rede. Então, nesse momento nós estamos salvando esse nó. Nós também podemos, nesse momento, para se acaso o programa fechar, por segurança salvar o projeto. Então, aqui a gente vai em projeto, salvar como e a gente escolhe uma pasta para salvar o projeto em si. Se de repente ele salvar, a gente consegue abrir o projeto aqui de onde nós estávamos, tá? Então, lembrando que a diferença é salvar o shape e salvar o projeto, né? Então, nós salvamos o projeto. Agora, nós vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Cálculo de vazão. Então, a gente já alimentou a informação lá. Vamos conferir aqui a informação de população. A gente tem a cota per capita. Coincente de retorno. Temos o recobrimento mínimo de rede. Vejam aqui que ele já automaticamente já pega o layer nosso. Ele foi criado automaticamente. Então, eu já tenho condição de fazer o cálculo da vazão, que é essa informação aqui na lateral. Calcula vazão. É o item 5. Então, a gente pede para calcular a vazão. Ele deu a informação aqui de nó duplicado, mas não tem problema, não deu nenhum erro aqui no traçado. E a gente vai conferir isso ao momento que a gente calculou a vazão. Agora, a gente vai pedir para dimensionar. Olha só. Ele calculou, fez o dimensionamento, tá? E aí, feito o dimensionamento, a gente tem condições de vir aqui na rede e abrir as informações. Então, olha só. Ele fez o dimensionamento da rede e fez a atribuição dos dimensionamentos de todos os traçados. Olha que legal. Então, ele já efetou o dimensionamento, já atribuiu o degrau e tubos de queda dos nossos critérios estabelecidos lá anteriormente no projeto. E o traçado está finalizado com o dimensionamento, tá? Feito o dimensionamento, nós podemos agora, por exemplo, pegar um perfil. Então, a gente vai aqui, ferramenta de perfil. Quero ver o perfil do coletor 1. Dou ok. Tá lá o perfil do meu coletor 1. Eu posso exportar isso aqui. Salvar ele como figura, tá? Nas ferramentas de aba aqui, eu posso salvar ele como figura e exportar. E a ferramenta mais interessante aqui é exportar para DXF para que eu possa ter essa planta no CAD. Então, em geral, aqui até por tentativa e erro, eu sei que essa planta vai ficar bom em uma escala 1 para 2000. Vou pedir para salvar aqui na área de trabalho como teste. Vou pedir para exportar. Ele disse que exportou com sucesso. Então, aqui a gente tem o produto da exportação do programa, tá? Ele vem só à rede, mas ele vem em escala. Então, você pode inserir isso aqui no DXF de quadras ou vice-versa. Trazer as quadras para cá e fazer a inserção. E fazer os ajustes, as arrumações. Vem tudo separadinho em layers distintos. Mas ele faz a exportação aqui para o AutoCAD. Ok? Maravilha? Bom, é isso. Nós ficamos por aqui. Esse plugin é muito legal. Ele tem uma série de ferramentas subsequentes. Ele permite que você faça a simulação de interferências e tudo mais. Mas isso fica para videoaulas posteriores. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. É só acionar. Muito obrigado. Até mais. E isso é tudo, PPPP pessoal.